Pai, eu sei que isso aqui é errado, mas não consigo parar, a minha mãe já falou que isso faz mal, eu não conselho isso pra ninguém, pra ninguém mesmo, comer caju com sal. Hum, gostoso. Aí pessoal, não esqueça de dar o like, ative o sininho, se inscreva no canal aí do Pé na Estrada.